Bora, desafio, tente não chorar, guys. Será que a gente chora? Porra, não manda um dado aí, né, porra, o vídeo. Tente não chorar. Quem não chorou, dá like. Eu não chorei, portanto eu vou dar. Tenho esperança de que algum dia as guerras vão parar. Dá like, concorda. Esse cara vai acabar com as guerras do mundo, cara. Puta, eu chorei muito, chat. Tô mauzão. Esse vídeo aqui, o real tente não chorar, boys. Será que agora a gente vai fazer o chat chorar? Eu fiquei com medo. Falta essa conversa, tá? Eu também passei por isso, mas não abandonei a minha família. Sempre pôde contar comigo, porque é esse o papel de um homem. Porra, mas tem um momento de turn down for watch, na real, né? Olha o momento triste agora, ó. Eu tive 14, 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Pera, eu tive 14 aniversários sem ele. Isso aqui é o Will Smith com 14 anos. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. É o Will Smith com 14 anos. Caralho, o cara com... Porra! Eu tomava o Biotônico Fontoura direto da fonte, moleque. Por que que ele não liga pra mim? Esse é o verdadeiro momento triste aí. O maluco no pedaço. Ali foi o momento triste. Ele jogou o boné fora. A queda do boné me deixou abaladão. O que o pai dele fez é, tipo, compreensível. Perto do tio Phil jogar o boné dele no chão daquele jeito, tá ligado? Não consegui chorar com essa cena. Talvez porque eu já conhecia ela. Mas não chorei da primeira vez também. Obviamente sinto pena do grande Will, porque, né... Vê do clique. Não, não. Do clique eu vou chorar de verdade, cara. Vamos fazer um desafio tente não chorar real aqui? Desafio tente não chorar no canal da Pamela. Ai, meu Deus. Quem jogou um cachorrinho dentro do rio? Ai, no fim o cara vai estar morto. O cachorro vai estar morto. Cadê? Ah, vem logo pra mim. Vai. Cadê? Não, não acredito. Eles sacrificaram ele. Ah, véi. Desculpa, galera. Não tô rindo do vídeo. Não tô rindo do... Ah, véi. Curti, hein? Tô chorando. Tô chorando. Não disse por onde. Porra, não era óbvio que ele ia morrer, né, guys? Porra, me pegou a desprevenir dessa morte, hein? Vamos ver um tente não chorar melhor, vai. Tente não chorar. Não deu. Fiquei acabada. Obrigado. Obrigado. Não, peraí que a gente não pratica. Esther Marcos. 100% divertida. 100% curiosa. 100% você. O que significa isso? Eu sou 100% Esther Marcos. E eu aqui achando que 70% do corpo humano era água. 100% do corpo humano é Esther Marcos. Todo mundo, todo mundo que tá aqui agora é Esther Marcos. 100% conteúdo bosta. Olha só. Eu vou te sentar porrada, seu merda. Quem falou isso aí. Eu vou até falar com sotaque de carioca agora. Nós tá aqui 100% Esther Marcos. 100%, tá ligado? 100% divertida. A música. Atenção pra música. Essa musiquinha é muito pra chorar, gente. A pessoa já coloca essa musiquinha pra você se acabar, entendeu? Aham. Ai, eu não vou tão calmo. Ai, eu não vou tão calmo, gente. Meu, olha a cena que tá aparecendo e eu tô rindo que merda. Fua, é a Sex Blader. Eu tô tentando chorar aqui, ô filha da puta. Porra de vídeo é esse, moleque? Eu vou pular essa porra. Poxa, que nem um vídeo tem de não chorar. Tente de não ficar traumatizado com essa porra. Tente não chorar. Impossível. É hoje, guys. Todos nos temos sentimentos. Não deixa de ser verdade. Tá muito estourado. Tá muito estourado o outro dia. Fui eu que coloquei... Não fui eu. No meio do vídeo aparece o bagulho de play. A pessoa que tava gravando o bagulho do nada, o layout do YouTube. Não é meu. É só vocês pausarem o YouTube, não fica isso. Porra de bicho é esse, cara? Isso não é tu, isso aí, mano. Bizarro, assustador. Todos nos temos sentimentos. Acabou? Esse era o desafio. Tente de não chorar. Nunca teve alguém que amasse você? Vamos ver. Não, não sinto falta do que eu nunca tive. Ela vai tomar a gente pro outro. Esse vídeo vai me matar. Esse vídeo vai me matar. É só um vídeo de car... O que eu ando fazendo? Que triste, brother. Esse cachorro... Esse cachorro devorando o homem. Brother, tô chorando. Olha que anjo que Deus colocou. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Se eu não ficar... Não tem problema. Eu finjo. Essa bateu o fundo, boys. Nossa, é verdade, né? Ela desenhou um lugar pra ela mesma ficar. Por que ela não desenha a porra de um Porsche? Por que ela desenha a porra da mansão do Lucas Neto? Desenha um bagulho ali. Ela pode desenhar qualquer coisa que ela quiser pra vida dela. Fica de porra de miserinha. De, ah, vou desenhar um cubo. Fica tristona no canto. Esse aí, esse tá triste. Eu não preciso nem falar pra vocês que aquele tá triste, hein? Se você tem um sonho, você pode ir atrás dele. Tem gente que planta a bunda da cadeira e vai atrás dele. Ah, não sei o que, ninguém me dá apoio. Apoio é muito bom. Mas se você não tiver, usa isso como motivo de força maior. Tá vendo, tudo bem. E aí, do nada, começa a girar a porra da câmera passando low-motive. Foda ali, só os slideshow das fotos do Júlio Cossielo. Ah, você é negro, você é isso? Não. Sou negro, mas eu tenho dois olhos, dois braços, duas pernas, dois cines, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda com a pele. E a personalidade. Porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Gente, esse papo de ser feio, isso aí, isso aí é... Eu ia comentar alguma coisa sobre o moleque, dando a lição de moral ali nos racistas. E aí, do nada, começa isso. É uma pessoa que a sociedade inteira fala, meu Deus. Porra, é essa? Que porra de texto é esse? Que que o texto tá em todo lugar da porra da tela? Imagina que você tá vendo um filme, começa a piscar a porra da legenda pra tudo que é lado. Não consegue ler porra nenhuma. O cara achou que tava fazendo uma legenda foda, interessante, engraçado, não. Aliás, não era pra ser engraçado. Que porra de legenda é essa? Olha essa porra aqui. Onde é que tá essa legenda, hein? Onde é que tá a legenda? Tá escrito Ant. Ant. Pois é, que só Deus sabe o que tá acontecendo. Olha que tá tristão. Acabou. Vai tomar no duco. Não, não foi só isso. Esse vídeo não foi só isso. Eu vou reanalisar esse vídeo, porque não foi só isso. Galera, perta a Efe aí, por favor. Olha que triste, velho. O moleque, ele quer jogar Play 4 e tá sem bateria no controle. Como eu sou idiota, eu vou pensar que o amor existe. E sou idiota também de pensar que tem alguém que se importe comigo no mundo. Todo mundo vai me desapontar. Todo mundo vai me deixar. Ninguém vai ficar realmente comigo. Amei, tente não chorar. Que canal foda. Bebe água, destino. Você sabe quem é a pessoa mais especial daqui? Leia a primeira palavra. Você. Pô, chat. Tomaram? Nossa, velho. Tô me sentindo muito especial, cara. Não, deixa eu até responder. Caralho, leque. Muito obrigado. Zero, zero. Nasce uma lenda. Calma, eu vou entrar no primeiro vídeo do Tente Não Chorar. Eu vou comentar isso. Nasce uma lenda. Tá lá, guys. Esse é o frame mais aleatório, com a música mais aleatória que poderia ter trocado de repente. E você, tem medo de quê? De mim. Qual é seu medo? Eu. Tem medo de você mesma? Às vezes tenho. Por quê? O que é que você tem que dá medo? Tenho pensamentos ruins. Queria saber quem é a pessoa que olha esse bagulho. Pensa, caralho, essa frase bateu fundo. Tenho pensamentos ruins. Essa frase, ela fala comigo. Entende, guys? Essa frasezinha. Ela fala comigo. Ela me representa. Eu demais, gente. Será que ninguém gosta de mim? O frame que eu parei, ele tá tentando me engolir. O que é que se deve fazer quando uma pessoa sente uma dor no coração? Apagar a luz. Apagar a luz? Sim. Por quê? Porque eu que os olhos não veem, o coração não sente. Meu Deus. O blur sumiu. Tava blurado aqui, ó. Pra não mostrar a página de onde eles roubaram. Porque eu que os olhos não veem, o coração não sente. Mano, não dá pra tancar isso. Márcio. Eu acho que cê é triste, velho. Quando eu tacar ele, ele vai quebrar tudo. Caralho, eu vou gasto. Ah, vai estourar. Uau. Galera, galera, eu chorei muito com aquele. Galera, eu tô impactado. É muito eu. Gente, é muito eu. O erradinho da família, gente. A ovelha negra, sou eu, gente. Então, como tá sendo seus dias ultimamente? Assim, ó. Eu me sinto todos os dias azinho. Eu aqui, ó. Eu triste agora. Tô chorando, guys. Calma aí.